Fundação Vale apresenta A primeira vista, quando a gente fala de mandar na cidade, nós pensamos na figura das autoridades públicas, o prefeito, que é o chefe do poder executivo do município, e a Câmara de Vereadores, que é o poder legislativo do município. Esses são os dois poderes da cidade no sentido mais imediato. Agora, a cidade é muito complexa. Por exemplo, numa cidade como o Rio de Janeiro, como São Paulo, na verdade tem uma grande influência, uma enorme influência do governo federal, e, sobretudo, do governo estadual, porque, por exemplo, os grandes equipamentos urbanos, um aeroporto, as universidades federais, o metrô, quando ele passa além das fronteiras do município, tudo interfere na cidade. Além do poder público, das autoridades públicas, nós temos também vários agentes privados que exercem posições de poder sobre a cidade. É o caso, por exemplo, de todos os empreendedores, as empresas do ramo da construção civil, da produção habitacional, da realização de projetos de loteamento. Esse setor aí sempre busca estar bem com o setor executivo e legislativo. Então, há aí uma certa combinação de interesses, e muitas vezes você vê o setor da construção civil, de um amplo aspecto, financiando a campanha de prefeitos, vereadores, aqueles que representarão o poder político e de quem eles dependerão nas suas decisões. E, ao mesmo tempo, o poder político atendendo às reivindicações desse setor. Eu queria pegar dois exemplos bem diferentes. Um prefeito que tem toda a vontade de priorizar o transporte coletivo. Mas a indústria automobilística é muito poderosa e ela tem isenção de imposto. E todo mundo quer ter automóvel. Então, o prefeito, ele quer favorecer o transporte coletivo. Mas toda a pressão é para produzir espaço para o automóvel. Ampliar a avenida, construir túneis, viadutos, etc. Vamos pegar outro exemplo. Digamos que eu quero fazer uma obra de mobilidade. O dinheiro, se eu levar um ano e meio, eu vou perder o dinheiro que o governo estadual está colocando à minha disposição. Veio lá da Assembleia Legislativa, estava lá no orçamento, uma obra para a mobilidade. Chegou no município, olha, você tem seis meses para gastar esse dinheiro. O projeto nem sempre é o que a cidade mais precisa. Quando a gente pensa no universo das favelas e periferias brasileiras, nós temos no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a figura aí do chefe da boca de fumo, do miliciano, que exerce um poder baseado nas armas, na violência, na ameaça. Então, também é um outro poder que coexiste na cidade. E também, eu acho que nós temos que atentar que existem vários tamanhos de cidades no Brasil. As cidades pequenas, as cidades médias e as mega cidades que são de região metropolitana, em que você pode dizer que a cidade, por exemplo, como Belo Horizonte, que tem uma região metropolitana, várias cidades que estão praticamente coladas com ela, você pode dizer, qual a cidade que você está falando? A Belo Horizonte ou a Belo Horizonte, a grande Belo Horizonte? São Paulo ou a grande São Paulo? Então, nesses casos, as fronteiras da cidade já ultrapassou a fronteira dela mesma. Então, nós temos que atentar no Brasil para essa diversidade de tamanhos de cidade que muda a forma que a gente tem que ver e tratar esses núcleos urbanos. O Brasil tem hoje 5.570 municípios, também de todos os tamanhos. 70% desses municípios, mais de 4 mil, são pequenos municípios com menos de 20 mil habitantes. E no Brasil, nós temos uma disparidade tão grande que a gente tem, por exemplo, Serra da Saudade, em Minas Gerais, como o menor município, com 825 habitantes, e São Paulo, com 11 milhões de habitantes, que também é um município. Nós temos hoje muitos municípios que funcionam articuladamente e que formam regiões metropolitanas. O caso de São Paulo é o caso do Rio, de Belo Horizonte, de Porto Alegre. A região metropolitana de São Paulo compreende 39 municípios. São Paulo, São Bernardo, Osasco, Guarulhos, Mogi das Cruzes, são vários municípios, mas que, de certa forma, eles formam um único grande núcleo urbano. E é fundamental que se pense de maneira planejada essa aglomeração, essa enorme aglomeração urbana. O problema é que o Estatuto da Cidade e a própria Constituição determinaram que é o município que faz o plano diretor. Então, com isso, nós temos uma grande dificuldade. Por quê? Porque os planos diretores são feitos pelos municípios metropolitanos, que fazem parte da mesma região metropolitana, muitas vezes de forma autônoma. No âmbito das Olimpíadas, os investimentos em mobilidade do Rio de Janeiro desconsideram o fato de que o município do Rio de Janeiro é polo da segunda maior metrópole brasileira, a metrópole do Rio de Janeiro. E não são feitos investimentos em sistemas de integração com o leste metropolitano ou com a Baixada Fluminense. Isso também cabe quando a gente fala da moradia. O planejamento das moradias que são construídas não leva em consideração o território metropolitano, o déficit habitacional metropolitano, porque lançados à sua própria sorte, os municípios da metrópole fluminense não serão capazes de resolver o seu problema habitacional. Não há como resolver o problema de água num município, porque a captação da água se dá em um local e o consumo da água se dá em outro. Não há como resolver o problema do saneamento, porque o esgoto é captado no município e, em geral, é tratado no outro município. Então, todas essas questões que eu citei, e muito a de mobilidade, que é uma das mais importantes hoje nas nossas metrópoles, não são resolvidas no contexto municipal. E, muitas vezes, a população não sabe disso. Que o problema de mobilidade é muito mais metropolitano, portanto, estadual, do que municipal. O problema de habitação, de saneamento, é muito mais metropolitano do que municipal. E as nossas metrópoles, infelizmente a gente tem que dizer isso, são metrópoles desgovernadas hoje no Brasil. Embora os prefeitos tenham autonomia constitucional, A Constituição Federal disse que as regiões existem para assuntos de interesse comum no âmbito dos estados. Os estados não querem assumir essa responsabilidade de administração metropolitana ou de regiões. Mas que eles têm essa competência? Têm. Então, é uma omissão nessa coisa básica que é dar a regra de uso do território em áreas que têm interesses comuns. E hoje, não só em matéria de qualidade de vida e de serviços públicos, mas em relação também à distribuição dos benefícios e ônus do processo de urbanização e de meio ambiente. Quando a gente pensa numa cidade justa, quando a gente pensa na reforma urbana, o que a gente pensa é num fortalecimento da própria população, do próprio morador, como um novo agente que tenha uma outra parcela desse poder. A criação do Conselho das Cidades e a intenção da criação foi de estabelecer uma espécie de um fórum nacional de discussão sobre as cidades, um fórum nacional em que pudéssemos fazer algumas consertações sobre como levar determinadas políticas para que a gente pudesse depois descer aos municípios e aos estados para fazer esse feedback, esse retorno. Na verdade, era um processo social, era um processo de construção social da política urbana. O Conselho das Cidades hoje faz parte da estrutura do Ministério, uma parte da estrutura do Ministério que se apoia numa organização em que um conjunto de segmentos da sociedade travam um conjunto de debates na construção e no estabelecimento das políticas urbanas do país. É claro que o Conselho ainda precisa avançar muito. Nós queremos avançar, por exemplo, no caráter deliberativo do Conselho, que todas as políticas tenham que necessariamente ser aprovada pelo Conselho das Cidades. Temos que avançar na integração das políticas. Ainda, as nossas políticas públicas são pensadas muito setorialmente. Habitação é uma coisa, saneamento é outra, saúde é outra, educação, infraestrutura. Então, a gente precisa coordenar mais que os investimentos cheguem no território. E no território você sabe que políticas precisam entrar nesse local e não pensar a partir de caixinhas fragmentadas. E essa é a proposta do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Esse desafio é muito grande porque nós não temos ainda um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano que estabeleça recursos, fontes de recursos, conselhos estaduais, municipais, enfim, como nós temos o Conselho das Cidades Nacional que controle a aplicação desses recursos, planos, planejamentos que decidam, definam aonde e como se aplicam esses recursos. Há um enorme desafio no Brasil para se estruturar e constituir uma política urbana nacional como uma política de Estado. Quanto mais segmentos da sociedade puderem participar, estiverem participando do processo de planejamento, mais legítimas vão ser as decisões. Legenda Adriana Zanotto Um oferecimento Fundação Vale